e hoje nós vamos preparar sabão líquido esse sabão é para ser usado na limpeza das roupas banheiros casa em geral vamos precisar de um tablete de sabão ralado já ralei e um sabonete eu estou usando aqui 125 gramas do luxe branco mas pode usar aquele que você tiver em casa já ralado vamos usar também duas colheres de bicarbonato 100 ml de vinagre de álcool 100 ml de água sanitária e 100 gramas de sabão em pó 5 litros de água fervente vinagre acrescentar o sabão em pó aí mexer ligeiramente para não levantar tanta espuma vou acrescentar o cabonato mexendo ligeiramente se não junta tanta espuma e pode colocar água sanitária água sanitária vai ajudar para na limpeza né clarear as roupas brancas limpeza do banheiro e o vinagre aí o vinagre sempre deixa por último porque por causa da reação juntamente com o com o com o com o g carbonato tá aí mexeu vamos deixar descansar de um dia para o outro né Às 24 horas Pra depois a gente voltar Pessoal, depois que passar Às 24 horas Aí a gente vai tirar Esses restos de espuma Aí pode passar numa peneira Vou tirar essas pelotinhas E acrescentar 500 ml De detergente Uma colher rasa de sal Misturando ligeiramente Pra não juntar a espuma E o corante Eu tô usando aqui O corante próprio Pra material de Produtos de limpeza Usando aqui o verde Aí a gente vai colocando Pouco a pouco Pra atingir a cor desejada O decorante também É opcional Produtos de limpeza Pessoal, como ficou O nosso sabão Olha o resultado dele E esse sabão também Ele não separa da água Tá? E agora é só embalar Se houver necessidade Pode colocar mais água Né? Água quente Mas ele tá numa consistência Muito boa Olha a consistência dele Agora é só embalar E poder usar Já embalado Já está pronto Pra ser usado O rendimento Desse sabão Foram 5 litros 5 litros De sabão líquido Uma consistência ótima Então pessoal É isso aí Fica mais esse vídeo Mais essa receitinha De um sabão líquido Que não leva soda Para o nosso canal E até a próxima Se Deus quiser Até mais Fiquem com Deus